Estou aqui numa cena nova que é a Snagy. Snagy não sei o que é isto. Isto é Frozen Yogurte. Como é que é? Olha, isto é self-service, meu. Pegas na tua cena, pegas nisto e está ali a dizer self-service. Start self-prace. É a peso. Passo 1. Escolha o sabor do gelado e do iogurte. Passo 2. Recolha as frutas, frutas e toppings. Passo, peso na balança e efetua o pagamento. Isto é boeda futurística. Vamos lá perguntar a eles se me dão alguma amostra que é para eu provar os sabores dos gelados. E vamos perguntar para eles. Como é que isto funciona? Quanto é que custará um gelado? Isto tem um bom aspecto. Vejam lá isto. Será que me podem dar algum sabor a provar? Não, acho que não. Ah, isto é misturado. Isto é gelado. Isto não é gelado, isto é iogurte, meus amigos. Isto é iogurte misturado com estas coisinhas todas que vocês têm aqui. Olha, isto aqui é os toppings. Aqui estão os toppings todos. Tem maçana de caramelo. Também vendem bolos e biscoitos e não sei o que é de mais. Olha, boa noite. Quanto é que custa assim mais ou menos um iogurte assim pequenino? Quanto? Quanto. O senhor está a dizer 500 euros. Deixe-me fazer aqui uma fotografia da vossa loja. Olha, se chama-se Snagin. Como é que isto diz? Snagin de frozen iogurte. Como é que é? Snagin. Snagin. E quer falar para aqui e para a Câmara? Olha, também vendem chupa-chupas. E pronto, e vou-me embora. Olha, já agora... Será que me podem arranjar um copinho de água? Faz favor. Um copinho de água. Então vá. Vou acabar aqui a reportagem. Olha. Estou a falar dessa maneira. Olha, é muito agiro isto. É muito agiro o espaço. O espaço está muito verde. Está well green. Portanto, é assim. Aconselho a vocês a verem cá. Olha, já agora... Já em que rua é que isto fica? Serpa Pinta. Olha, fica na rua Serpa Pinta. Aqui mesmo ao pé do Largo São Carros. Ok? Vai, beijinhos e abraços. E vocês venham cá visitar esta lojinha. Ok? Beijinhos. Tchau, tchau. Adeus.